Cada dia que eu levanto, tomo meu café, levanto seis horas da manhã e vou para o Congresso, eu vou com um objetivo definido, eu vou com foco. O que eu poderei fazer hoje para melhorar a legislação, que traga, de fato, resultado positivo na vida de cada homem e de cada mulher desse país. Dilma vai precisar de senadores que apoiem seus projetos e ajudem o Brasil a avançar no rumo certo. Aqui no Rio Grande do Sul, votem Paulo Payu, que está com Dilma. Como senador, enviei recursos para todos os 496 municípios gaúchos. Fato inédito. Dessa decisão, nasceram centros para idosos, crianças e de saúde, Redes de água e esgoto, quadra de esporte, creches, projetos sociais e agrícolas. Sua luta é pelo cidadão, dos idosos aos jovens de toda a nação. Fez nosso Rio Grande ainda mais importante, vamos com o Paim, juntos adiante. 131, nosso voto é assim, sou o Rio Grande, sou o Paulo Payu. Tem feito projetos interessantíssimos, não só para o Rio Grande do Sul, como para o Brasil. Defendo, sim, o novo pacto federativo, que distribua recursos e responsabilidade, com igualdade, que melhore a vida e o bem-estar da nossa gente. Paulo Payu representa não só a mim, não só a você, mas, enfim, a todos nós que temos essa ansiedade, que a política tenha essa vertente de honestidade, de ética e de segurança. Esse mandato é participativo, é nosso, é do povo. Peço o seu voto para continuar esse trabalho lá no Senado. 131, nosso voto é assim, sou o Rio Grande, sou o Paulo Payu. Faz muita diferença ter um senador como o Paulo Payu. Entre tanta incoerência que existe na política, Payu sempre teve uma atuação fiel aos seus ideais. Entre tanta ineficiência, Payu fez leis que mudaram para melhor a vida de tantas pessoas. Em meio a tudo que a gente ouve falar do Senado, Payu foi sempre uma referência de honestidade e ética. A economia do Rio Grande precisa crescer. Só com o desenvolvimento podemos diminuir as desigualdades regionais e sociais do Estado. O primeiro passo é sintonizar o crescimento do Rio Grande com o do Brasil. O segundo é o governo assumir o seu papel de indutor deste desenvolvimento. Podemos modernizar e diversificar nossas cadeias produtivas e agregar valor aos nossos produtos. Queremos articular o encontro entre nossas empresas e o conhecimento produzido nas universidades. Além de retomar o papel da UERGS. Eu e Payu vamos ajudar Tarso a fazer tudo isso, porque sou do Rio Grande e quero ele grande de novo. O Rio Grande precisa eleger a Bigaila. Ela vai estar ao meu lado para defender os teus direitos lá no Senado. Torre o Rio Grande, sou o pai e a Bigaila.